E estamos de volta com o nosso programa da Comunidade Você Que Tem Doutorado Fica Ligado Porque olha só a notícia que eu vou trazer pra você, uma mãe e o filho dela, uma criança de 3 anos de idade Foram baleados durante uma tentativa de assalto Foi um consultório odontológico no bairro de Petrópolis, zona sul de Manaus Quem vai trazer informações pra gente é o Valdir Adriano A tentativa de assalto foi uma clínica odontológica que fica na rua Danilo Correia Aqui mesmo no bairro Petrópolis, na zona sul de Manaus Ocorreu por volta de 11 da manhã Uma família aguardava a vez de ser atendida na clínica Quando os criminosos chegaram em um carro não identificado Um dos comparsas estava aguardando no veículo e um casal saiu de dentro desse carro e logo anunciou o assalto Foi aí que eles perceberam que entre os clientes havia uma pessoa armada Houve uma troca de tiros dentro dessa clínica odontológica E aí duas pessoas foram baleadas Uma mulher de 41 anos de idade e uma criança de apenas 2 anos que foi atingida no rosto A partir daí, populares chamaram os policiais militares da terceira SICUM Que atenderam essa ocorrência e nós vamos conversar agora com o Tenente Barroso Que foi quem atendeu essa ocorrência Infelizmente uma mulher foi vítima desse tiro dos criminosos E também o filho dela de 3 anos Positivo, Valdir O fato ocorreu por volta das 11 horas onde a polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência de assalto em uma clínica odontológica Onde haviam 3 suspeitos Um ficou num carro preto dando suporte e um casal desembarcou e foi até a clínica E anunciou o assalto no local De imediato, as informações que temos é que um dos clientes estavam armados Aí teve troca de tiros no local onde uma criança de apenas 2 anos sofreu um tiro no rosto Que veio pegar no olho E a mãe da criança um tiro no ombro A criança está no hospital Joãozinho passando por procedimento cirúrgico A princípio está estável e a mãe está fora de perigo também Pois é, é importante dizer que vocês também realizaram buscas em todo o bairro Petrópolis Continuam inclusive agora à noite para tentar localizar essa quadrilha de criminosos aí Uma vez que já foi confirmado que 3 participaram dessa tentativa de assalto, né? Positivo, Valdir Toda a equipe de segurança pública, polícia militar, polícia civil Está em campo em busca de mais informações para a gente efetuar a prisão desses meliantes aí, né? É um crime que não pode ficar impune A criança tem 2 anos de idade e vai ficar com essa sequela aí para o resto da vida, né? Então toda a polícia militar e a polícia civil está empenhada, né? Buscando informações Buscando câmeras ali, filmagens ali que possam ajudar A gente a ter aí alguma informação para fazer a prisão desses meliantes Pois é, e você que tem qualquer informação que possa levar a esse trio de bandidos Responsável por esse ataque Lá na rua Danilo Correia, que fica aqui no Petrópolis Pode ligar para 181 que a sua identidade vai ser mantida em sigilo Volto com você Obrigada, Valdir Adriano, 2 aninhos a criança Com o tiro no olho Vai ficar cego o resto da vida Eu estou torcendo para a criança pelo menos sobreviver Porque o tiro no rosto Olha que tragédia Isso tudo é desdobramento do tráfico de drogas Eu não tenho dúvida nenhuma Ninguém assalta clínica odontológica assim Quer fazer dinheiro para poder comprar droga Tem boca de fumo Petrópolis é uma das áreas, infelizmente, que o crime tem acontecido com mais frequência Olha só esse destaque que eu vou trazer para você Como é que é a mente de um traficante? É dezembro Está preocupado com as festas de fim de ano, com a ceia de Natal, com doações? Não Eles estão querendo é fazer o tráfico, época de Natal E olha só como é que eles estão embalando a droga Uma encomenda de Natal foi apreendida A droga estava dentro de panetones Acreditem, a gente acompanha agora os detalhes Olha aí, o cachorro Odin Você está acompanhando aí, você está vendo as imagens Foi apreendido inclusive no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes São panetones recheados com 100 gramas de cocaína Olha aí o destaque que você está acompanhando Está vendo? Esse material foi encontrado na tarde de ontem Pelo Odin, que é um cão farejador No centro de triagem de encomendas Que fica no bairro Alvorada O pacote estava pronto para ser enviado ao Nordeste A Receita encontrou ainda mais dois pacotes com entorpecentes Um vindo de Belém, no Pará E outro que seria enviado para Campo Grande, Mato Grosso do Sul As drogas foram encaminhadas ao Departamento de Investigação de Narcóticos Sobre narcóticos do DENARC Porque precisa identificar quem colocou essa encomenda lá Quem despachou essa encomenda Para onde estava ainda essa encomenda Uma parte foi encontrada ali no aeroporto Eduardo Gomes Já para ser despachada E outra parte foi encontrada ainda Foi encontrada ali no setor de triagem Que fica no Alvorada Odin é um cão farejador que é treinado para isso Para identificar entorpecentes Para poder identificar a presença de entorpecentes Em objetos, escondidas A gente já viu Odin trabalhando Inclusive encontrando droga dentro de botijões de gás E tudo isso Então a gente vê mais uma apreensão da polícia Mais uma apreensão da polícia E mais uma apreensão que a gente vê Menos drogas circulando por aí Menos drogas circulando por aí Vamos lá, volta para mim Vamos mudar de assunto Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade Quero mandar um beijo para Yasmin Yasmin, quem mais Flávia? Está ligada com a gente pelas redes sociais Um beijo Yasmin Um beijo Edmara Vem cá comigo que eu tenho um recado para você Vem cá Chegou ao mercado um ano ao ar Um novo conceito de suplementação alimentar e bem-estar Trazido pela Upnew Life Com uma linha de quatro produtos em cápsulas Com o mais alto padrão de qualidade A Upnew Life busca levar mais qualidade de vida para a população E é aí que a gente começa conversando sobre o Sleep Time O Sleep Time é um composto de magnésio e vitaminas do complexo B Que auxilia na redução do estresse, ansiedade E eleva a qualidade do sono Neuroenergie Possui colina Neurotransmissor que regula de maneira indireta a memória e a cognição E ajuda na produção de energia cerebral Aumentando a disposição Cardio-Up Rico em vitaminas E Antioxidantes E contribui para uma maior resistência dos vasos sanguíneos E melhora a circulação E tem capacidade de reduzir os níveis de colesterol ruim E triglicerídeos Elevando o nível do colesterol benéfico New Prebiotic facilita a reconstituição da microbiota intestinal Aperfeiçoando o metabolismo das bactérias benéficas E destruindo as bactérias maléficas e da flora intestinal Acesse o site upnewlife.com.br Para adquirir os produtos E as compras realizadas são entregues em até 24 horas Dê um up na sua vida Vamos lá, são 12 horas e 42 minutos E infelizmente as notícias não são boas Um policial da reserva foi, morreu Vítima de um latrocínio Isso aconteceu lá no bairro do Japií Nesse momento a Patrícia de Paula Está lá para poder trazer as informações para a gente Está lá no bairro do Japií Que vai trazer durante todo o dia Ela está acompanhando esse caso agora E você vai poder acompanhar outras informações Às 6h15 da noite no Jornal em Tempo Você acompanha aí o policial militar já morto Com esse lençol em cima da pessoa Infelizmente os assassinos estão foragidos Ainda não se sabe o paradeiro dos assassinos Mas ele estava fazendo segurança então, né Flávia? Ele estava fazendo segurança E acabaram roubando a arma do policial militar da reserva É o segundo caso que a gente acompanha A gente já trouxe também um caso da Max Teixeira Em que o policial foi morto por 6 pessoas 6 bandidos, né? Vamos lá, Érica Vamos cantar mais um pouquinho? São 12 horas e 43 minutos Dá mais uma vez o telefone E as tuas redes sociais para a agenda de shows Sim, o meu Face é Érica com K E Sheila com SH O meu Instagram é Érica Furacão Normal E o meu número para contato é 988334794 988334794 Quero agradecer a banda toda por ter vindo hoje Muito obrigada por vocês terem vindo Serginho, Isain Obrigada, Érica, por ter vindo Mais um talento da comunidade Alguém quer mandar beijo? Querem mandar beijo? Nayara Souza Lucas também Lucas Santo, obrigado pelo carinho Amanhã tem mais programa da comunidade A gente vai encerrando aqui com a Érica Furacão Vai Furacão Tchau gente, até amanhã Vamos lá, certinho Vamos lá, certinho Olá pessoal aí Para Belém do Pará Santarém do Pará Minha cidade de Natal Pode estar aqui na brega agora Toda noite procuro por você Ligo pro seu celular e nada Nem retorna pra mim As promessas de amor que um dia fez Veja agora que foi tudo ilusão Brincou com o meu coração O sol já nasceu Você deixou aqui Marcar de batom Na camisa O sol já nasceu O sol já nasceu O sol já nasceu Você deixou aqui Marcar de batom Na camisa Alô, Fabi Sousa Mais do Ilha, obrigado Beijão, viu?